E um bando de homem, um bando de homem que fica o tempo todo lisando o carro, o tempo todo tá lavando o carro, lava o carro o dia inteiro, o dia inteiro passando pretinho na roda, o dia inteiro, oh glória, o dia inteiro, idolatra cuida mais do carro que da esposa, fecha o teu olho, fecha o teu olho, fecha o teu olho, um bando de homem avarento, egoísta, oh glória, que esqueceu que a obrigação dele se dá pela mulher, assim como Cristo se deu pela igreja, oh glória, oh glória, oh glória, um bando de homem que esqueceu do seu dever de marido, escuta varão, toma brilho nessa cara sua, coloca cinto na calça, vai cuidar da tua família, da tua esposa, do teu matrimônio, agora tu não é mais boy, não é playboy, não é jovem, tu és um homem casado rapaz. 15 do 3 do Apocalipse assim, conheça suas obras, que nem as fria e nem quente, tá dizendo, Laodiceia, você não definiu ainda, ele tá dizendo, decida o que você quer, decida, sai de cima do muro, para com essa dubiedade de caráter, esse caráter dobro, seja firme, tenha uma posição, que não é mais fria e nem quente, aí ele diz, quem dera, tá dizendo, eu queria muito que você decidisse, quem dera, fora frio ou quente, quem dera, se você decidisse o que você é, decida, ou você é crente, ou você faz parte do bloco de carnaval, ele dizendo, ou você é crente, ou você é fanqueira, ou você é crente, ou você é fanqueiro, ou glória, decide, por exemplo, pode decidir o que você quer ser, decida, já viu gente que tem em cima do muro, que não sabe o que é, e agora, essa dúvida, não está somente no mundo espiritual, tem gente agora, tem menino que não sabe se é menino, ou se é menina, fecha teu olho, por favor, fecha teu olho, porque ele é menino, mas tem jeito de menina, ele é menino, mas anda igual menina, fala igual menina, veste igual menina, e às vezes ela é menina, e tem um comportamento de menino, pode ficar tranquilo, que quem me chamou garante, ele me disse na madrugada de ontem para hoje, pode falar que eu te garanto, eu não vim convidado, eu vim enviado, de madrugada ele me disse, pode falar, que eu garanto, eu sou Deus, decida o que você é, porque a decisão que você vai tomar do que você é, vai definir para onde você vai, a decisão que você vai tomar do que você é, vai determinar para onde você vai, se você for quente, você vai para o lugar dos quentes, oh glória, se você for frio, você vai para o lugar dos frios, se você for macho, vai para o lugar dos machos, se for afeminado, vai para o lugar dos afeminados, oh glória, se você for fêmea, vai para o lugar das fêmeas, se for masculinizada, vai para o lugar dos masculinizados, então se você quer que a sentença seja alterada, mude o teu comportamento, oh glória, se você quer que a sentença do céu, seja alterada sobre a tua vida, mude o teu comportamento na presença de Deus, porque a sentença vai ser de acordo com o nosso comportamento, o que está dizendo é o seguinte, quem adulterava, para de adulterar, quem prostituía, para de prostituir, quem bebia, para de beber, quem idolatrava, para de idolatrar, quem era afeminado, afirma o pé e vira homem, quem era masculinizado, afirma o pé e vira mulher, dizendo da seguinte maneira, se você mudar o comportamento, eu mudo a sentença, oh glória, se você mudar a atitude, eu mudo a determinação que seria dada, sobre a tua vida,